Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo de Minecraft, mas ué, eu tô vendo essas abelhinhas aqui, que isso? E essa armadura que eu tô usando? E essa arminha que eu tô atirando? Pois é galera, muitos de vocês já devem ter decifrado o enigma, isso aqui é Minecraft Terraria, um mod muito interessante, deixa eu colocar aqui pra survival e vamos matar essas abelhinhas malditas. Morre abelha! Tira no nariz! Nós somos muito matadores, cadê ela? Morre! Morre maldita! Opa, ela dropou! O que que ela dropa? Vamos ver o que ela dropou galera. Ahn... Stinger. Galera, esse mod aqui, eu tô trazendo esse vídeo pra mostrar esse mod do Terraria, que ele traz muitas coisas mesmo, muitos itens novos, muitos minérios novos, deixa eu passar aqui pra Criativo. E o link dele vai tá aqui na descrição, eu queria agradecer ao HeadstoneBR, que foi ele que instalou esse mod pra mim galera, eu não consegui, fiquei tipo, uma hora tentando instalar um mod, não consegui, dava sempre tela preta, e o Headstone como o cara é o rei dos mods, ele instalou pra mim e me mandou a pasta. E eu vou pegar essa pasta, vou colocar aqui na descrição galera, pra vocês poderem jogar esse mod, que ele é muito interessante, olha só, as árvores que eles, que aparecem aqui nesses biômetros, deixa eu matar essas ovelhas, eu sou muito matador. Tem, tipo, quem jogou Minecraft? Quem jogou? Quem jogou? Eu joguei, eu joguei, eu joguei Minecraft! Minecraft não, Terraria! Minecraft, eu falei quem jogou Minecraft, tipo, vai aparecer 500 mil comentários da galera dizendo que jogou Minecraft, né? Malditos cabeçudos! Olha ovelha, burn, burn! Deixa eu mostrar aqui, vamos procurar, olha, essa picareta aqui galera, ela é no Terraria, ela é uma das melhores picaretas, e parece que aqui ela também é boa, tipo, ela quebra terra! Ah, eu sou muito burro, eu tô no criativo, claro que ela tá quebrando com uma pancada só! Eu tava admirado, eu falei, nossa, ela tá quebrando terra com uma pancada só, como é que é possível? Mas ela é muito boa, olha só, nice! E tem outros tipos de, tem essa espadinha, tem a arminha, como eu mostrei aqui, deixa eu voar de novo, voar, voar, subir, subir! Esses biomas assim, roxo, é onde aparecem os boss, galera! Nós temos que, olha aqui o bichinho, olha, 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 deixa eu mudar pra survival de novo, eu vou matar ele com o que? Com essa espada aqui, morre! Maldito, ele voa! Morre! Morre! Olha, ele vai cada vez mais alto, mas eu tenho minha arma poderosa, porque eu tô usando Too Many Items! Sai daqui! Ah, eu queria dizer, se eu for fazer a série, é claro que não vai ser com Too Many Items, vai ser um jogo instalado sem Too Many Items! Sai daqui, maldito! Eu instalei agora, só pra vocês verem os itens que existem, pra vocês verem a possibilidade que terá, galera, de fazer... Ai, gente, poder jogar esse mod! Caraca, eu adoro! Parece que eu vi alguma flecha? Eu vou usar essa, 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 essa... Ah, vem cá, vem cá! Tem outras... Outras, outras, é... Espadas, galera, tem um sabre de luz, quer ver? Eu tô me sentindo aqui, o... Anakin Skywalker! Vem cá, maldito! Deixa eu matar ele, ele tá lá em cima, eu vou matar ele com um tiro na cabeça! Vem cá, galinha! Vem cá, leva com o meu sabre de luz! Na cabeça! Eu sou muito matador! Olha! Olha! Yeah! Sai daqui! Sai daqui! É... Então, aquele castelo é gerado no mapa, galera, por causa do mod! De certeza que é de algum boss ou coisa assim do gênero! Ai, galinha, que tu me assusta, galinha do inferno! Ficou aqui pertinho, me olhando! Vamos dar uma olhada no que tem aqui nesse castelo, galera! Não, não vou olhar, não! Não, 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 não! Não vou olhar agora! Eu só vou olhar se vocês quiserem mesmo que a gente faça uma série com esse mod do Terraria Craft! Penso que seja assim! Caraca, eu tô muito usando essas bolinhas! Se eu passar aqui para o criativo de novo, que eu vou colocar os blocos no chão para vocês verem a quantidade gigantescamente gigante de minérios que tem por aqui! Se vocês repararem, esse chão, olha! Se vocês repararem, esse chão, olha, ele solta partículas! É próprio desse bioma! Tem muito tempo que eu não jogo Terraria! Eu esqueci como que se chama esse bioma! Tem um nome específico que começam a aparecer naquelas árvores roxas e coisas assim do gênero! Mas eu, infelizmente, não me lembro o nome! Tipo, eu não jogo Terraria, não sei, há muito tempo! Deixa eu fazer ficar de dia! Ah, o download que vocês vão fazer aqui da pasta .minecraft, galera! Que tá na descrição! Vai ter também o 2Maniatis para vocês darem uma explorada por aqui! Eu vou colocar aqui alguns blocos para a gente ver o que eles fazem, quais são! Tem esse aqui, esse... A gente já minera ele para ver! Isso aqui eu acho que é prata! Ou não! Eu vou colocar todos no mesmo tamanho! Esse aqui eu já coloquei, já! Então, as tu! Deixa eu passar aqui para... Survival! Rapidamente, rápido! Esse aqui eu já vou apagar, deixa eu selecionar eles, ó! Esse aqui a gente já apaga! E fica aqui também a dica para quem nunca trabalhou com 2Maniatis! É... É fácil! Ai, vem para aqui! Isso aqui é nossas balas, galera! É munição para nossas armas! Beleza! Tem esses... Tipo, tem muitos minérios diferentes! Eu vou colocar aqui só para vocês verem a quantidade de minério que é acrescentado nesse... Com esse mod! São muitos mesmo! São... Rubis, esmeraldas... É... Bronze, prata... Deixa eu colocar isso aqui, aqui... Para a gente minerar mais rápido! Olha só! Hellstone block! É o bloco do inferno, galera! Rubi, esmeralda, safira, ametista, topazio... Caraca, tem muitos blocos mesmo! Isso aqui... Vamos ver qual que é esse! Olha o que ele dropa! Que bacana! Ele já dropa o material pronto! Ué... Tem alguns que não se pode quebrar com essa picareta, ó... Eles desaparecem! Eu acho que os que desapareceram foram esse aqui... Não, esse aqui não! Foi o rosa! Não, não foi o rosa! Foi o verde! Não, não foi o verde! Foi o azul! Não, não foi o azul! Foi o roxo! Ok, nenhum deles desapareceram! Todos eles devem pegar com essa espada! Com essa picareta! E olha só! Que bacana, galera! O bloco que se forma! Deixa eu apagar isso aqui! Deixa eu tirar! Essa armadura é muito fera! Muito bonitinha mesmo! Eu vou trocar de capacete! Vou colocar esse capacete aqui da lava! Porque ele é interessante! Olha só! O brick ore... O brick gold... E o brick silver! É o tijolo de prata! Ele é muito bonito no Terraria! Dá pra fazer construções muito bacanas mesmo! Tem aqui o tijolinho de bronze! É interessante! Sério! Parece os tijolinhos do Mario! E o tijolinho de ouro! Isso a gente consegue fazer pegando aqueles minérios! E com os minérios dá pra gente fazer também armas! Por assim dizer! Deixa eu andar por aqui! Voar, voar... Subir, subir... Ah, galera! Todo mundo reclamou que... Eu fiz o vídeo de 10 minutos do Uncharted! Eu quero dizer que o vídeo de quarta-feira do Uncharted tem mais de 40 minutos! O vídeo de Shadow of the Colossus de amanhã, segunda-feira, tem mais de meia hora! Ah, pois é! E... O vídeo de God of War, eu acho que também vai ficar gigantescamente gigante, galera! Do jeito que vocês gostam! E pronto! Eu acho que é isso! Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa pra me mostrar! Eu vou limpar meu inventário todo! Ah, tirei a armadura! Vamos pegar a armadura de volta! Deixa eu ver! Tem aqui muitas ferramentas! Muitas... Muita coisa mesmo! Olha quanto... Isso aqui é tudo novo, galera! Desse Hell... Não, daqui! Desse Cooper... Óleo pra baixo... É tudo novo! Até... Aqui! Nessa espadinha! Olha uma shiruken! Ou coisa do gênero! Olha isso aqui! É pra invocar o boss, galera! No Terraria, eu lembro que esse olho... A gente invocava o boss! Eu vou usar essa armadura aqui! Eu acho que essa armadura é da lava! É a armadura do inferno! Hellstone Helmet! Beleza! É a armadura do inferno! Caraca! Eu tô muito B10! Eu vou me ver! Eu vou ver como é que o verão tá! Olha! Parecemos o Deus do Sol! Do Aether, galera! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Deixa eu me ver! Nossa! Medo! Voa, maldito! Ah! Não dá pra voar! Voar! Deixa eu voar! Eu gosto de andar assim me olhando! Muitas vezes eu tiro... A miniatura, galera! Dos meus vídeos eu faço assim! Eu começo a andar... E tiro! Print! O que eu tô fazendo agora? Essas travadinhas é do print que eu tô tirando! Pra tirar print é só apertar o F2! Pra quem não sabe! Mas acho que todo mundo já sabe como é que faz essas coisas! E pronto, galera! Ah! Vou jogar uma... Uma... Vou jogar... Ah! Vou jogar... Na ovelha! Morre, ovelha! Eu sou muito ninja! Os tiros eu acho que são... São melhores! Matam mais rápido! Olha só! Mas... A estrelinha ninja também mata rápido! Eu vou passar ali perto do castelo porque eu tô curioso! Pra saber o que tem ali no castelo! Mas eu não... Ai, que curiosidade! Curiosidade matou o gato, galera! Mas eu não vou entrar porque eu não sei! Tipo... Nossa! O castelo parece que é de... De prata, galera! Sim! É um castelo de prata! Olha o brick! É com aqueles tijolinhos de prata! Hum! Interessante! Muito interessante! Será que aqui também vai ter aquelas ilhas flutuantes? Porque no Terraria, galera! Ele tem! Existem as ilhas flutuantes! Aqui eu não sei! Não sei! Não faço ideia se terá também! Nossa! Mito! Dessa musiquinha! E pronto! Eu achei muito interessante! Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu dar uma investigada aqui! Eu sou... Não! Eu não vou cair! Hehe! Vamos ver outra armadura! Essa armadura branquinha! Olha! Armadura de prata, galera! Não deve ser difícil pra gente fazer essa armadura de prata! Nossa! Tô me sentindo um cavaleiro da tábula redonda! Com essa armadura! Cadê a botinha? Nice! Oh! Olha! Aqui um F5! Caraca! Só pelas armaduras eu acho que vale a pena, galera! É muito bacana! Olha pra isso! Ainda jogo... Ainda jogo... Ainda jogo... Estrelinha na galera! Deixa eu segurar aqui uma... Uma arma! O que que é isso? Regeneração... Ahn... Cadê uma arminha? Essa arminha é legal! Deixa eu colocar umas balas... Munição... Tem aqui... É... O Magic Mirror, que é o espelho mágico... Faz a gente voltar... Quando a gente dorme na nossa caminha... Tem muita coisa... Muita coisa... Muita coisa mesmo! Caraca! Olha... Isso aqui... Olha! Deixa eu ver o que que é isso... Não sei... Não faço ideia que seja aquilo... Deixa eu dar aqui um... F5... F1... E... Exatamente! Se eu caísse no chão agora eu ia morrer... Não sei usar isso... Dammit! Não sei usar isso... E não tem só esses dois bichinhos que nós vimos não... Tipo... Nós vimos uma abelhinha... E vimos aquele bicho que apareceu ali... Mas existe muito mais... Muito mais monstros... Muito mais mobs... Por assim dizer... Diferentes... Assim como cogumelos... Vocês podem ver que esses cogumelos não são... Normais... Não são os cogumelos do Minecraft... Que nós estamos habituados... São cogumelos especiais... Por assim dizer... Deixa eu ver se eu encontro aqui mais algum mob diferente... É... Não deve ser muito fácil... Porque... Não, não deve ser muito fácil... Eles devem estar nas cavernas... Porque Terraria... A maior parte do jogo que a gente... A maior parte do que a gente joga... Olha, tem aqui... Tem aqui... Ah, mas são aqueles bichinhos feios... Morre! Morre, maldito! Eu te mato, maldito! Nossa, eles são fortes, hein, galera? Uma coisa eu posso dizer... Eles são fortões... Tem que dar muita pancada neles... Pra eles morrerem... Desaparecerem... E parar de chatear a gente! Aqueles malditos olhos... Ele tem... Não sei que bicho é aquele... São... São feios... Sim, são... Não são legais... Aqueles carinhas são feios... Deixa eu tirar aqui minha... Meu capacete que eu quero olhar pra vocês... E vou segurar o quê? Vou segurar... Aquele olho... Cadê o olho? Cadê o olho? Uma estrelinha... Nossa, tanta estrelinha... Cadê o olhinho? Eu acho que é aqui pra trás... Ou é aqui pra frente... Eu sou muito cego... Pronto... Deixa eu... F5... F5... Beleza, galera! Então... Esse vídeo aqui... Fica por aqui... É só pra saber se vocês querem... Uma... Vídeo... Uma série... Com... Com esse mod... Ou não... Deixa aí no comentário... Mesmo que você não queira... Uma série com esse mod... Deixa aí um like... E um gostei, galera... Porque isso ajuda... Muito mesmo... E eu agradeço imensamente, galera... Se vocês puderem avaliar o vídeo... Darem um like... E um favorito... Isso vai ajudar muito... Muito... Muito mesmo... Pessoal... Não percam... Amanhã... O vídeo do Shadow of the Colossus... Que é um colosso... Epicamente... Épico... Sério... Muito... Épico... Terça-feira... Vai ter o vídeo... Do Venom e os Aventureiros... Nós conseguimos recuperar... O nosso mundo... Iêêêê... Só nisso... Já vale 50 mil favoritos... Brincadeira... E na quarta-feira... Eu acho que vai ser Uncharted... Com 40 minutos... Pessoal... Nós ficamos por aqui então... Muito obrigado a todos vocês que assistiram... Um grande abraço... Fiquem bem... Tchau... Cabeçudo... Já... Tchau... 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 Tchau...